Olá, boa noite, boa tarde, como vai meu irmão, a você que aqui chega? Graça e paz. Hoje nós vamos ler o livro Pedir Obterês, é uma psicografia da nossa querida Alda Maria, pelo espírito de Netinho, que hoje abrimos e eis que saiu a lição. Prece pelos governantes, querido amigo governador da terra, administrador dos céus que todos buscamos, fortalecei-nos para que a fé e a esperança em nossos governantes vibrem intensamente em nosso coração. Bem sabemos, Senhor, que no plano sublime onde vos encontrais, intercedei por nosso planeta e por todos aqueles que têm responsabilidades e administração de povos e também nações. Governais a terra, divino irmão, com imenso amor e sabedoria, que sejais então, Senhor, por exemplo, para todos os que ocupam cargos de governança em nosso orbe, que os governantes consigam exercer de forma semelhante o seu mandato, espalhando em todos os níveis de sua atuação a concórdia, a fraternidade e o respeito e que eles se empenhem na construção de uma sociedade moralmente sólida e saudável, alicerçada na estrutura inabalável da verdade, que a ferrugem do orgulho e as traças do egoísmo não conseguirão corromper, pois imperará a solidariedade, o sincero desejo de que todos usufruam de conforto íntimo e material. Compreendemos, divino governador, que vivemos num planeta onde dores, onde dificuldades exameiam, envolvendo toda a sociedade devido ao estágio evolutivo em que nos encontramos, mas entendemos também, Jesus, que embora os homens responsáveis pelo governo dos povos estejam sob a vossa inspiração, cabe a eles no uso do seu livre arbítrio, ouvi-lo e servi-lo, proporcionando à sociedade condições adequadas para avançar nas diversas áreas do conhecimento e alcançar com o trabalho e o progresso os sentimentos superiores, identificação de um novo tempo, de uma nova terra ou de uma terra nova. Sustentai-os, Senhor, em seus bons propósitos, em seus princípios corretos e dignos, para que não esmoreçam diante dos obstáculos naturais, cujo propósito é fortalecer o espírito, pois vencendo as adversidades, vence o mundo de incompreensões e também de dificuldades, geradas pelos seres contrários à luz. Iluminai-os, sublime governador, para que esclarecidos quanto à grandiosa missão que abraça, estejam a vosso serviço e estabeleçam como propósito, antes de qualquer objetivo humano, fazer com que brilhem no coração dos homens a compaixão, a misericórdia, a caridade, para a implantação do reino de Deus na terra. Fortalecei-os, governador do nosso amado planeta, para que não esmoreçam e abracem a nobre missão de fazer brilhar no horizonte da renovação os raios dourados do sol, do sol da esperança e da benevolência, para que a melodia doce e suave da amizade e da confiança espalhe nas atmosferas energias do otimismo e da alegria. Abençoai-os, por favor, Senhor, esses irmãos que trazem a grave responsabilidade de dirigir a sociedade pelos caminhos do bem. Abençoai igualmente, Senhor, os que cooperam com eles para o êxito desse compromisso de tão elevada gravidade. Abençoai todos eles, Senhor, por favor, unindo aos cuidados do alto as nossas sinceras vibrações, para o sucesso de sua missão. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Mestre de todos nós. Mais uma vez, com o coração cheio de júbilo, reverenciamos a Vossa bondade em nos ouvir e a Vossa luz em nos guiar. Que assim seja. E assim sendo, Senhor, só podemos agradecer por essa bonita prece, pois sabemos que o Seu tempo não é o nosso tempo, então precisamos vibrar para que o bem triunfe, para que todos nós tenhamos a capacidade de nos amar, nos respeitar, nos apaziguar. Começando em nosso lar, pelas dificuldades que temos com os nossos parentes mais próximos, estendendo sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, enfim, sobre a nossa nação. E sendo um exemplo, Senhor, de respeito, de amor, de dignidade a cada irmão. Um abraço para todos, uma noite luz, e que possamos estar juntos amanhã, no mesmo horário, no mesmo cantinho, e que se fizer conveniente para você. Graças e paz, meu irmão. Amém. 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 Amém.